Então pessoal, a vida é sobre oportunidade, a gente está indo de Caxias para Maringá e aqui na estrada a gente está mais ou menos perto da cidade de Lago a gente viu uma plantação gigante, muito linda de girassóis e daí eu já falei para o Bruno, encosta, encosta, a gente viu que tem um estacionamento aqui chama Fazenda Dona Matilde, eles têm até o arroba aqui que a gente vai filmar para vocês verem e a gente achou super legal parar para fazer vídeo, tirar foto, é incrível não é todo dia que a gente vê uma plantação desse tamanho, girar só uma flor muito linda e a gente desceu aqui, com certeza vai atrasar um pouquinho a nossa viagem mas vale a pena, tem que aproveitar esses momentos só a dica, não esqueça, a gente desceu na emoção a gente sempre tem repelente no carro porque a gente vive nesse rolê de natureza só que a gente desceu muito emocionado, esqueceu e a gente tomou picada de cima a baixo e é isso né gente, cuidem, não pisem nas plantinhas, não deixem lixo, protejam é isso aí, o pessoal está dando uma oportunidade aqui para tirar uma foto, aproveitar essa paisagem então nada mais justo do que cuidar e é de graça, tem lugar para estacionar e tudo então o mínimo que a gente faz é preservar e aí amor? pagamos caro por um drone? mas deixamos caro ai tá aqui o improviso gente mas deixamos caro por um drone e aí I ain't never gonna slow down